Música É agora, quem quer ganhar aí levanta a mão Quem gritar mais alto vai ter mais chance Quem quer ganhar levanta a mão Quem gritar mais alto vai ter mais chance Quem quer ganhar levanta a mão Ninguém grita mais alto do que eu Porque eu tô com o microfone Vamos lá, vamos lá Pega lá do fundo aí, coloca a mão Vai, vai Camila Vai Camila, pega lá do fundo Camila Ela tá pegando aí Entrega aí, uma bota do Chiverai Vê se tá tudo preenchido Corretamente aí, se tá preenchido Corretamente, não pode colocar mais não Você roubou desde o começo Passou batido, mano Passou batido Sueli Tassilva Santos Rua boa esperança do bairro do Cajueiro Sueli da Silva Santos Ela comprou na Alatã Magazine Promoção Trio da Sorte em Amargosa Ganhadora de Omotinerai A sensação de ganhar um grande prêmio aqui na promoção do comércio de Amargosa É muito grande É muito grande, eu nunca ganhei nada assim, de brinca Nenhum, nunca ganhei nada assim Qual a sua localidade, onde você mora? Baixaria e Itachama Baixaria, né? Itachama, né? Itachama É isso Vocês compram muito em Amargosa ou compram em lugares também? Não, compram mais em Amargosa Em Amargosa, né? Passamos pelo sorteio do dia das mães, o dia dos namorados e hoje chegamos ao sorteio junino Entregamos bastante prêmios, hoje mais 10 vale-compras e mais duas motos É, como você falou, o dever cumprido Estamos aqui para entregar a campanha junina com bastante associados que aderiram à campanha Com bastante gente premiada Estamos realizados Pois é, o diferencial desse ano, Açoeiro, é que três campanhas em uma só, né? Como vocês pensaram nessa campanha de privilegiar três datas especiais? Na verdade, em cada campanha a gente busca, está modificando, está trazendo algo novo Para não ficar sempre engessado em um formato só E esse período junino sempre tem essa questão de ter essas três datas Que para o comércio é sempre muito interessante Então, por que não fazer? Então, pegamos o que a gente tinha de verba, de condições financeiras E propiciamos isso, né? De ter uma quantidade boa de premiação, né? De vale-compras e de outros prêmios E diminuímos nessas três datas E eu acho que hoje, pela quantidade de pessoas que estão comprando a premiação Hoje a gente pode confirmar Foi uma campanha de sucesso Foi uma campanha que a gente pode estar modificando Mas mantendo essas três datas para os próximos anos Tem menos de um ano assumindo a presidência da CIAPA Como você avalia o comércio de Amargosa e o seu modo de ver? Olha, o comércio de Amargosa eu sempre entendo Eu estava conversando há pouco com o pessoal sobre isso Esse ano é um ano difícil para o comércio Para quem pensa em investir Mas a gente olha para a nossa cidade aqui Ver lojas mudando fachada Novos comércios sendo abertos Então, o pessoal daqui gosta de investir Gosta dessa questão do varejo Gosta da questão do comércio aqui E a Associação Comercial tem que fomentar isso Então, o nosso papel é simplesmente esse Tem que fazer boas campanhas Campanhas que fomentem esse desejo do consumidor Em buscar essas lojas E do comércio onde a gente está investindo Então, é trabalhar É geral, é geral, com certeza Mas quando a gente tem uma associação Poucas cidades, é bom, é bom estar ressaltando isso Poucas cidades têm representações Como a gente tem aqui, a CIAPA E quando se tem com a organização que a gente tem aqui Então, campanhas como essa tem que ser feitas A gente tem que realmente estar ressaltando E fazendo, e buscando, estar fazendo campanhas como essa E sempre estar buscando melhorar Não sempre estar fazendo da mesma forma Estar buscando melhorar Porque a gente tem um comércio que quer melhorar Que quer crescer E a gente tem que estar fomentando isso Já estão pensando, vocês estão pensando Toda a diretoria na promoção de Natal Na promoção do quadro ano, não é? Justamente A gente já fecha aqui Próxima reunião, com certeza A gente já está tratando a questão da campanha natalina Porque a gente não pode parar O comércio tem que estar se movimentando Ainda mais no período, como você falou Um período ruim Um período que a gente tem que estar se reinventando A cada dia, buscando alternativas Então a campanha natalina, com certeza, já está Espetável Sempre engatilhada Com certeza A nossa ideia é fazer uma campanha natalina bonita Mesmo com a crise A gente não deixou de fazer uma campanha junina Com sorte bom, com bons clientes Então a campanha natalina Que já é uma tradição de fazer com peso Vai ser mantida A nossa ideia, sim, só tanto é fazer uma campanha Atrelada com a solidariedade Então é fazer com compremiação Aos consumidores Mas está trazendo também esse contexto Ao contexto da solidariedade Que eu acho que é um tema Que tem que estar atrelado à ideia do natal Então a nossa ideia é trabalhar em cima disso Para a questão do fim do ano Obrigado, Neto, boa sorte Agradeço Obrigado, obrigado a pôr de vocês aí Sempre durante essa campanha E as outras também Obrigado Vamos lá, girando É o último sorteio É a última moto Sorteio de uma moto Xinerai Obrigado a você que comprou Prestigiou o nosso comércio Parabéns a toda a diretoria da Ciapa Que eu tenho atrito a sorte Inovou no comércio da Margoza Parabéns aí a vocês E a você, nosso amigo E consumidor Que comprou, ajudou a desenvolver Continue sempre comprando E prestigiando o nosso comércio, tá? É o último sorteio Uma moto Está latando a sorte, viu, clientes? Nós tivemos a sorte De premiar Dois dos principais Dos três prêmios principais Uma viagem de fim de semana No resort Dos dias namorados, né? Dos dias namorados E agora A dona Sueli Acaba de ganhar Uma moto Xinerai, né? Isso prova que ela está Em treza de sorte Pois é E dá sorte para os seus clientes Qual o principal O que fundamenta O crescimento dos clientes E também Trazer um pouco da sorte Para esses clientes Que tanto compram Aqui no comércio de Margoza Essa latã Que é uma loja Tão tradicional Aqui na região É, nós temos o prazer De dizer que nós somos Uma empresa Que estamos entre as 500 Empresas mais antigas Do Brasil Isso não é de agora Que a gente Tem essa atuação E nosso slogan E nosso slogan Em todos os dias Diz assim 65 anos Com a mesma razão Você Cliente Então nós transmitimos Essa corrente positiva Para os clientes E os clientes Sempre ganham É, senhor Cristóvão Nós vamos estar navegando Num mar calmo Mas nesse momento A gente tem que ter competência Para conseguir Ultrapassar Essa tempestade E tentar Crescer Nessa situação adversa Pois é Senhor Cristóvão A loja Latam Não para de fazer promoções Não deixa de agradar O cliente Tanto em Amargosa Como nas cidades A região que compõe A rede da Latam Magazine A Latam Móveis também Qual os principais planos Agora para a Latam Eu quero registrar também Que além de Amargosa Que a própria associação Promoveu Esse sorteio Nós estamos fazendo hoje Em São Miguel e Laje Também um sorteio Para o pessoal Da nossa filiagem Mesmo não tendo A associação promovida Isso Então nós vamos sortear Em São Miguel e Laje Brindes para os nossos clientes E estamos Já agora A partir do mês de agosto Implantando uma nova Linha de comercialização Nós vamos entrar Com móveis Ambientados Aqui em Amargosa Vocês vão ter mais oportunidade Daqui mais uns 30 dias Nós vamos ter Colocar aí na praça Um comercial Explicando como é que é isso Para atender os clientes De uma forma mais Objetiva E mais positiva Pois é Obrigado por tanto Senhor Cristóvão Andrade Deseia boa sorte Sempre nessa tradicional Importante loja de móveis E eletrodomésticos da região E também magazine Um abração Eu agradeço Pelo espaço que está abrindo Para mim E convoco meus clientes Convido para a partir de agosto Visitar nossa loja Nessa nova sistemática De comercialização Muito obrigado E um bom dia Para todos Vem do fundo Vá, vá Mergulhou Mergulhou Pegou um cupom só Isso Até o menino Está fazendo suspense agora Tchan, tchan, tchan Aê Vem dobradinho Entrega aí Para a gente ver Quem é o sortudo Uma sortuda Já vi quem é Vê se está tudo Preenchido corretamente Os nossos auditores Da zona rural Da mortadeira e pão Tudo aí Na rebaixa de areia Vou falar de trás para frente Ferreira É Santana É Cláudia A Ana Cláudia Santana Ferreira Da Baixa de Areia Da Baixa de Areia Comunidade de Amargosa Parabéns A Ana Cláudia Santana Ferreira Fatureu aí uma moto O pessoal da Criativa Online É uma campanha de sucesso A gente pode observar Vários populares Participando Dessa campanha Desse sorteio E Muitos cupons A urna estava repleta De cupons Esse ano A inovação Da urna giratória Que pode ser diariamente Girada Então esses cupons Foram muito mexidos Misturados diariamente Muita quantidade De empresas participantes Um recorde De empresas participantes Um recorde De clientes Que compraram No comércio de Amargosa Também Então o sucesso total Se dá por isso Na confiança Na credibilidade Que a gente tem Em realizar uma bela campanha Pois é A campanha junina Acabou Agora Mas o que estão pensando Na campanha De fim de ano Na campanha de Natal É verdade A gente trabalha Com planejamento E a gente já está Sentando já Para estipular E trazer novidades Porque o nosso objetivo É sempre estar trazendo Algo novo Que é o que o consumidor Se atrai Como essa campanha Que foram três sorteios Prêmio diferenciado A mamãe Foi presenteada Com a cozinha completa O casal Inclusive foi um casal Que ganhou a viagem Também foi presenteado Com a viagem Com o resort E agora Duas pessoas Que ganharam As motos Inclusive da zona rural A gente fica feliz Por isso Vários participantes Da zona rural E também Muitos vale compras Então foi uma campanha Bem pulverizada Muitos ganhadores Participantes Então a gente quer fazer No final de ano Justamente uma campanha Diferenciada Inovadora Que possa justamente Atrair esse consumidor Essa clientela Da zona rural E das cidades vizinhas A inovação Que aconteceu Nessa primeira campanha Que foi homenageada Três atos especiais É isso Então fechou com chave de ouro Hoje com sorteio final Que é referente Ao São João E aí a gente está Muito feliz por isso Toda a diretoria participando E várias pessoas Participando também O objetivo E a gente sempre trabalha Com isso É de que a Amargosa Crença E de que a cidade vizinha Também cresça Não é aquela Aquela questão do egoísmo De querer que apenas A nossa cidade desenvolva Não Se a cidade A região está toda Fortalecida A gente consegue Atrair os consumidores De outras cidades De outras regiões Fortalecendo ainda mais As cidades A gente acredita Que nos últimos 10, 12 anos A cidade cresceu muito A cidade de Amargosa E as outras cidades Também cresceram com isso E a gente batalha Por isso De trazer novidades De trazer desenvolvimento Para que cresça a cidade E cresça a região Cresça a região Todos ganham Toda a população Todos ganham Porque acaba encontrando Aqui um leque de serviços De lojas De empresas Que são instaladas E que todo mundo Acaba ganhando com isso Obrigado Sérgio Boa sorte A gente agradece sempre A Criativa presente Em todos os momentos É um parceiro De muito sucesso Da Criativa A Criativa presente 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 Obrigado.